O secretário municipal de saúde, Oswaldo Leal, convocou a população para se imunizar contra a febre amarela. Gerso Rondó. Muito boa tarde, Edivaldo. Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Estado, fará um chamamento à população no sentido de comparecer às unidades de saúde para a vacinação. Desde o início do ano, o Estado e o município vêm fazendo a vacinação contra a febre amarela. Doutor Oswaldo, que é o secretário municipal de saúde, essa campanha de vacinação vai ser apenas para a febre amarela? Então, nós estamos fazendo esse chamamento. Na semana que vem, marcamos uma semana de oferta, que estamos chamando de semana da multivacinação, alertando a população adulta, geralmente são adultos jovens, enfim, pessoas que frequentam menos as unidades de saúde e por isso a gente tem tido dificuldade na vacinação contra a febre amarela. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de vacinar contra a febre amarela, oferecer a vacina para as pessoas que não foram vacinadas nos últimos 10 anos e oferecer também a da hepatite B, também a vacinação contra o tétano, para que as pessoas também atualizem o seu calendário vacinal. Então, semana que vem, essa grande mobilização, o município inclusive já está atuando há mais de duas semanas em escolas, universidades, nas áreas onde são cobertas pelos nossos centros de saúde, por exemplo, e na semana que vem a gente quer fazer essa grande oferta, essa grande mobilização para que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas possível. A febre amarela já foi erradicada no Brasil ou ainda há casos? Então, a febre amarela urbana já não acontece no Brasil há muito tempo, há mais de 30 anos. O cuidado que a gente tem que ter é com o vírus silvestre, o vírus que está nas florestas, enfim, em campos abertos que de alguma forma acabam entrando em contato com as pessoas. E nós temos casos de febre amarela silvestre registrados em Goiás, enfim, em outros estados que não da região amazônica, mas nessa região a gente faz questão de manter as coberturas elevadas para não colocar em risco a população. Qual é a previsão de vacinação? De quantas pessoas devem ser vacinadas, doutor Oswaldo? Então, nesse período todo, a meta de vacinação é em torno de 50 mil pessoas, mas dessas pessoas que não receberam a vacina nos últimos 10 anos. Então, o único critério para não utilizar a vacina é não ter recebido a vacina, melhor dizendo, nos últimos 10 anos. Essa vacina é feita de 10 em 10 anos e a do tétano também é de 10 em 10 anos. Então, a gente aproveita e casa também com essas duas vacinas, por isso que essas outras também serão oferecidas. Uma oportunidade a mais para as pessoas que não têm também a vacina contra o tétano, contra a hepatite B, tomarem. Gerson Rondon, para o Gazeta Alerta.